Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Comendo com Alexandre. Hoje, vou mostrar pra vocês aqui o almoço de hoje. Hoje é sábado. E galera, já trabalhei hoje, né? Durante o dia ali trabalhei, já acordei, fiz o salgado, já trabalhei. E voltei, são exatamente agora 3h40 da tarde, a hora que eu tô almoçando, gente, porque eu tava trabalhando, né? E como eu falei, eu tenho hora pra sair, mas não tenho hora pra voltar. Meu almoço de hoje, gente, é esse aqui, ó. Arroz, feijão, farofa, uma salada que eu cozinhei no vapor, né? Batata, cenoura, chuchu e repolho. E aqui também, gente, tem uma saladinha que não pode faltar, né? Uma salada, salada tomate, cebola, também aqui, tomate, cebola, alface e pepino. E aqui tem um limãozinho, né? Pra jogar por cima. Eu já joguei sal, dessa vez eu nem esqueci, não. Já joguei sal, já. E aqui um suco, né? Dessa vez o suco, ele é um suco de cacau, daqui da região, viu, gente? Ó, tá assim amarelo, gente, por causa do copo. Mas é de cacau dessa vez. Olha, tá espremenando aqui o limão, ó. Dá mais um saborzinho, né? Gente, desde já eu peço desculpa a vocês aí, né? Por essa zoada aí. Aqui em frente à minha casa, aqui infelizmente tem um bar, né? E esse bar, gente, ele bota o som dele aí, né? E faz zoada, infelizmente. Toda vez que eu vou gravar, né? Um vídeo sempre tem essa zoada aí. É por isso que quase eu não consegui gravar ainda, gente. Eu tô almoçando por causa disso. É mais... É, eu vou gravar pra vocês aqui. Mas é isso aí, né? Eu vou gravar assim mesmo. Eu vou olhar no YouTube aí. Como é que tira fundo. É... Zoada de fundo, né? Aí pra poder... Tirar esse barulho de fundo aí. Pra poder não mandar direitos autorais no YouTube aí, gente. Não tá almoçando, né? Vocês são servidos? Gente, vocês não veem orando aqui, né? Porque eu já oro antes. Quando eu tô trazendo meu almoço pra cá, eu já oro. Então, eu não tenho necessidade de estar orando aqui. Só pra estar mostrando pra vocês que eu oro, né? Ah, eu... Eu tô orando aqui, né? Tô... Pra mostrar pra... As pessoas que estão me assistindo aí que eu tô orando pra mostrar que eu tô orando mesmo. Que eu oro, que eu não sei o quê. Não adianta nada disso, gente. Deus, ele... Ele quer a sua sinceridade, né? Já orei aqui. Então, eu não tenho necessidade de estar orando aqui na presença de vocês. Né? Vamos almoçar. Gente, eu não falei nada. Esqueci de falar do... Quando eu tava apresentando pra vocês aqui o que é que eu vou almoçar hoje. Esqueci de falar do... Do bife. Mas aqui é um bife frito, gente, né? Fritei. Infelizmente, é o que tá dando pra fazer, né? Como eu falei, tô sozinho aqui em casa. E... É... Cheguei no trabalho. Só deu pra fritar mesmo uma carne rápida. E comer, né? Já deixo temperada já. Mas amanhã, gente, eu vou estar fazendo pra vocês uma coisa diferente aqui. Um almoço de domingo. Como eu falei, ó. Tô usando o mesmo garfo pra pegar a salada. Porque, como eu falei no outro vídeo, eu tô sozinho em casa. Né? A salada também, eu vou comer a salada toda. Não tem necessidade de deixar pra amanhã. Porque essa salada eu já fiz de manhã, né? A salada aí, pô... Quando eu fiz de um dia pro outro, não fica muito boa, não. Então, eu fiz de manhã, né? Já não fica muito legal. Ainda mais se você deixar do dia pro outro, né? Amanhã eu faço outra salada. Talvez eu faça salada. Talvez eu não faça. Muito bom, viu, gente? O almoço tá... Muito bom mesmo. Essa é a chã de fora, viu, gente? Por isso que tá dura assim de arrancar. Um pedaço tá... Que é a chã de fora aqui. Eu sozinho, né? Um quilo de carne dura que abusa. Por isso que vocês estão me vendo ainda comer... É da mesma carne ainda. Você pode estar se perguntando aí de novo, chão de fora. É porque eu comprei, gente. Temperei, fiz bife, temperei ela toda. E... Tem que acabar ela, né? Mas amanhã eu vou estar trazendo outra coisa diferente pra vocês aqui. É o almoço de domingo, viu, gente? Gente, deixa no comentário aí embaixo aí. Sugestão de vídeo pra eu trazer pro canal. Que vocês gostam, né? É... De ver aqui o que é que... Se vocês querem ver, eu trago pro canal aqui. Infelizmente, gente, esse som aí tá... Tá me incomodando um pouco, viu? Não sei se vocês estão me escutando aí. Mas esse som tá me incomodando um pouco. E parece que é um azar mesmo. Ele só deixa pra bater esse som. Mas ele sabe o dia e a hora que eu vou fazer vídeo, gente. Toda vez na hora do almoço, tem essa perturbação. Mas... A gente tá na carra dele lá, né? Não posso fazer nada. Não posso mandar na vida dos outros, né? Infelizmente, é isso aí. Vou tentar remover o fundo. Esse som de fundo aí, vou tentar remover. Vou ver se eu consigo fazer isso, né? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo aí. A imagem tá melhor. Porque eu comprei um celular pra mim, gente. É... Pra trazer um... Trazer um... Uma qualidade melhor de vídeo pra vocês. E também porque eu não tava tendo, né? Porque eu não tava... Conseguindo gravar com outro celular. Além da tela tá travando. Já tá ruim a tela. Tava também... Tava também... A memória é cheia. Muito cheia, né? Tava também... E gravar vídeo pra vocês. Agora não tem desculpa mais não, viu, gente? O celular aí... Tem... Bastante memória, né? Agora é pra ficar melhor. Aqui também, gente. Eu vou comprar aquela... Aquele suporte. Aquele suporte que vem com aquela... Aquela luzinha... Eu esqueci o nome agora. Acho que é G-Lite, né? Não sei. Eu não lembro o nome direito. Vou comprar aquele suporte pra botar... O celular ali pra fazer vlog, gente. Do meu dia ali. Quando eu chego do trabalho, né? Como é que eu faço. É um processo, viu, gente? Quando eu chego... Limpando as coisas. Rapaz, é um trabalho danado, viu? Aí eu sempre compro as coisas no mercado, né? Que sempre faltam as coisas pra trabalhar. Eu compro. Enxergar, né? Higienizar tudo com álcool, né? Primeiro. Na verdade, a gente higieniza com álcool, né? Com que boa. Passa o pano com que boa. Nas sacolas tudo. Antes de tirar as coisas da sacola. O que pode ser lavado, né? A gente lava. O que não pode, a gente passa álcool. Antes de guardar. Então, o processo. Porque a pandemia ainda não acabou, né? A doença ainda tá aí. Temos que se cuidar, né? Então, eu não quero pegar essa doença, né? Já peguei logo no início. Não quero pegar mais. Então, pra que isso não aconteça, tem que se cuidar, né, gente? E gravar também. E eu fazendo o meu salgado pra trabalhar. Vocês vão ver. Com esse suporte vai ser melhor. Porque o lugar onde eu faço salgado, gente. Não tem lugar pra botar o celular. Então, esse suporte vai ajudar muito, entendeu? E eu preciso dele também, porque... É quando eu precisar gravar vídeo em pé, né? Já peço desde já, peço desculpa, gente. Pela zoada aí, viu? Pô, que é terrível aqui, aqui na rua, aqui. Pô. Um passo em frente à porta dos outros fazendo a maior zoada. Sem contar aqui com os vizinhos também aí, né? Sentado na porta fazendo zoada também. A gente não pode falar nada, né, gente? Já não sei, um vizinho chato, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carnezinha dura, viu gente Vocês estão de dentro, viu Rapaz Dura mesmo Bichinha dura É dura, mas é saborosa Ela pode ser dura, mas é bem saborosa Será que é o que eu fico observando? Um almoçozinho simples, né Mais gostoso Ainda mais quando a gente está com fome, né gente Depois de um dia Uma manhã inteira de trabalho E metade da tarde, né Muito bom mesmo, viu A gente chegar Mesmo sendo simples, né Mas tem uma comidinha ali para a gente se alimentar, né Muito bom Muito bom Suco de cacau, bom gente, viu? Muito bom, típico daqui da região, né? Aí você pode estar se perguntando, mas daqui da região de onde, Alexandre? Daqui de Ilhéus, terra da Gabriela, cravo canela. Tô fazendo isso, gente, porque ainda tô com a garganta ainda, né? Arranhando, né? Devido à inflamação que eu tive. Causado pela sabirose aí. Então, toda vez que eu como, fica assim, gente. Mas graças a Deus eu tô bem melhor, viu? Como eu tava falando, terra da Gabriela, cravo canela. Onde foi feita... A novela Gabriela, né? Acho que, com certeza, todos vocês conhecem, né? Então, gente... É nessa cidade maravilhosa que eu moro. Porém, eu não sou daqui. Eu sou de Salvador, Bahia. Sou daquela Bahia mesmo. Mas não sou de Ilhéus, sou de Salvador. Gente, aqui é muito lindo, viu? Eu vou ver um dia, gente. Pra poder fazer um vlog. A gente vai de folga, né? Em alguns lugares, assim, pra filmar e mostrar pra vocês. Eu sei que muitos conhecem, mas tem muitos que não conhecem também, né? Graças a Deus, ele parou o som. Deus é fiel, né? Deus tocou no coração dele lá, que ele... Deu uma parada no som. Porque hoje também é sábado, né? E, pô, vai pro bar. Aí, o bar sem som não existe, né? Então... Comi todinho, gente, ó. Tá vendo? Tava com bastante fome, viu? Salada também, ó. Comi toda. Só sobrou o limão aqui, que eu... Espremei aqui em cima. Da salada. Ai, Deus, é maravilhoso, gente. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem nada melhor... Do que você tá com fome e ter o que comer, né? Muito bom. Bom demais, viu, gente? Muito bom. Tá com fome e ter o que comer. É muito bom. Gente. Já se inscreve no canal aí. Deixa o like, que é muito importante pro canal crescer. Também, gente, ativa as notificações aí. Pra quando eu postar vídeo aqui, vocês serem lembrados aí. E também compartilha meus vídeos pra tá ajudando, gente. Viu? Me ajuda aí, gente. Bater sem inscrito. Como eu falei, vou tá trazendo a receita aqui pro canal inédita, que vocês nunca viram. Uma receita de empada, né? Massa de empada, todo mundo já viu. Mas o recheio dessa empada, ninguém... Esse recheio aqui é inédito. Vocês nunca viram, né? É um recheio aqui, como eu falei no outro vídeo. Já procurei no YouTube, procurei no Google. Não achei, não tem... Não tem ninguém que fizesse recheio de empada. É criação minha. Fiz aqui na cidade aqui, vendi muito. Fiquei conhecido com meus lanchos por causa dessa empada, né? Hoje eu não vendo mais ela porque os ingredientes dela é caro, né? Um absurdo. Infelizmente, o pessoal não paga, né? O pessoal gosta de coisa boa, mas na hora de pagar, tem pena de pagar. Então, por isso eu não faço mais. Mas eu vou fazer para consumo próprio. Vou fazer aqui. Quando o canal bater sem inscrito, vou fazer aqui. Para estar mostrando para vocês aí. E aí vocês vão se surpreender. Porque é uma receita de empada que vocês nunca viram, gente. Vocês vão ficar surpresos com essa receita, né? Tomara que com essa receita aí o canal dê um pulo, né? Porque vai ser uma receita, como ninguém nunca fez. Então vai ser uma coisa, né? Inédita, né? Uma coisa que... Uma coisa que nunca foi visto. Uma coisa que nunca foi feita por ninguém. Então, gente. Me ajuda a chegar aí, a ser inscrito aí, ó. Para a gente fazer isso aí que eu estou falando, tá certo? Desde já. Obrigado pela atenção de vocês aí, né? Saibam que vocês... É a minha segunda família, né? E agora é mais do que uma família, né? Porque eu estou sozinho aqui em casa, né? E com vocês aqui do outro lado da tela aí, né? Me acompanhando, me assistindo, né? Vocês vão fazer com que eu não me sinta só, entendeu? Então, obrigado pela atenção. Como eu falei, deixa o like, porque isso é muito importante para o vídeo, para o canal aí. Também já se inscreve no canal para eu bater essa meta de ser inscrito aí. E também compartilha meus vídeos e ativa as notificações, certo? Obrigado pela atenção de vocês. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.